E aí pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais uma maratona de jogos. Dessa vez vou estar pegando a maratona de jogos dos Simpsons. A gente vai começar aqui pelo Crush Super Fan House do Super Nintendo. Esse jogo aqui tem um apelo nostálgico bem grande pra mim, que fez parte da minha infância. Eu joguei muito ele, eu lembro que eu ficava enchendo o saco da minha mãe todo fim de semana pra ir na locadora alocar esse jogo aqui pra eu jogar. E apesar de ter jogado ele muito quando eu era pequeno, eu nunca consegui terminar ele no videogame. Eu só fui terminar muito tempo depois jogando no emulador. Mas assim, esse é um dos meus jogos preferidos do Super Nintendo, por incrível que pareça. A história do jogo aqui é bem simples. A gente controla o Crush nesse jogo que é o palhaço, né, do Simpsons. E o objetivo aqui é exterminar todos os ratos da casa de diversão do Crush. Porque a casa foi invadida por uma peste de ratos. E a gente vai ter que dar um jeito desses ratos aí. Pra isso a gente vai ter a ajuda do Simpsons, né. Eles vão estar usando umas máquinas lá que são uma espécie de ratoeira que serve pra matar os ratos. E a gente tem que fazer esses ratos chegarem até a ratoeira pra poder matar eles. Então é basicamente esse o objetivo do jogo. O meu objetivo aqui vai ser só finalizar o jogo mesmo. Vamos começar então. Aqui cada área do jogo tem uma porrada de fases pra fazer. Aqui a gente vai pra primeira parte da casa, que é aqui. Deixa eu ver quantas portas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete portas. Primeira fase. Mas eu lembro que nas outras áreas tem bem mais portas pra gente detonar os ratos. Cada porta dessa aqui é uma fase pra gente fazer. Vamos começar aqui pela primeira porta então. Aqui nessa primeira fase ela é mais uma espécie de tutorial. É bem simples mesmo. Mas cada fase tem essa quantidade de ratos aí. Às vezes tem vários, às vezes tem um ou dois. E o objetivo é matar todos os ratos da fase. A gente tem que fazer os ratos chegarem até essa máquina aqui. Que é uma espécie de ratoeira, né? Que serve pra exterminar os ratos. E aqui a gente tem a ajuda do baixo da primeira área. Nas outras áreas a gente tem a ajuda de outros membros da família Simpsons. E é basicamente isso. A gente vai pegar esses blocos aqui. Isso aí pra poder fazer escada pra que os ratos poderem subir. Aí fazendo isso a gente consegue levar eles até a ratoeira. E o Bart vai matando eles tudinho. Tá aí. Aí aqui a gente já concluiu a missão na primeira fase. Olhando assim parece bem simples, né? Mas garanto que isso aqui vai ficar muito difícil. Principalmente da metade pro final. Esse jogo fica bem difícil de completar as fases. Mas aqui é só pra gente ter uma noção de como funcionou o jogo. Aí depois que a gente mata todos os ratos. É só a gente voltar pra porta de entrada. E a gente passa de fase. Aí aqui a gente tranca a porta. As portas trancadas não podem mais ser... Basculhadas de novo, né? Que já era. Aí aqui a gente vai pra segunda porta. E vai ficar pro próximo vídeo. Lembrando que de início vai ficar bem simples. Mas depois vai ficar bem complexo as fases aqui no jogo. Então é isso. Próximo vídeo que eu vou fazer aqui é a segunda porta da primeira área do jogo. Valeu por ter assistido. E até a próxima.